E aqui a gente vem de Phelps, Taco, Bartim Ué Bartim Isaac, do mal E Lato E deu bigode Comprei uma sunga branca a mais Mas ela não curtiu a ideia Abandono a sunguinha ou vou dentro Oi cara, obrigado pelo sub Que sunguinha branca, cara É Godicente, caramba Perdemos Flowers Victory Enfia o dedo no botão aqui, ó, pra bater essa meta Não é possível que não bate Tamo de AW Tamo de AW Ah, o do mal sem carinho é o... Ué Agora eu não sei qual que é o do mal de verdade, porra Taco, nem vi isso, perdi Phelps dominou o meio, sabe o que pode ter ali Beleza, Phelps? Cara, por favor, regra do BT Regra do BT, segunda lei de BT 5x3 para a mira Que o CT vai avançar pra tirar vantagem Isso é lei de BT, pô Lei de BT número 2, essa Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest Mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês liberaram mais um dó Pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS Caso você queira depositar qualquer coisa E continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS E utilize também o link Sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo Calma, ó Phelps Ó o Phelps Eu quero os dois Beleza, avisou que o outro tá na smoke Vai sair Morre não, Phelps Valoriza a tua vida É A Beleza, Phelps Beleza, 3K Ganha tempo, garotinho Ai, 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 ai Oxi, botou ali a mira, foi na Round nossa, hein Um round na Ancient de TR Tem que respeitar, porra Vambora galera Vambora, velho Vambora CJ Obrigado pelo sub, viu meu irmão Dois meses, tamo junto Josney, valeu E voltou o jogo, hein Voltou o jogo Ó, um deles tem Eagle As notícias não são boas pra Gamer League Se a gente ganhar esse round, vale dois A rápida Nunca fiquei tão feliz com a tática O Phelps já matou dois Coisa linda, papai Chamou todo mundo pra B A é nossa Vamos usar smoke Eles vão ter que guardar Só que eu queria mesmo é que eles sonhassem, velho Sonha comigo era Sonha comigo Nossa senhora Sonha não Carai do mal Dei costa ali, ó Dominou a rápido Beleza O Phelps tá passando um perrengue pra conseguir dominar Mas tá fazendo o trabalho dele bem, velho Que é ter essa parte aí pro TR poder Trabalhar o mapa, né Que se perder essa parte aí Ah, cool Aí é entre Aí é entre, papai E A é nosso E o Phelps Pelo amor de Deus 5x3 Segunda lei de BT Para a mira que o CT entrega Confia no que eu tô falando pra vocês Ou então vai A Ou então vai A Que A tá boa Meu Deus do céu Agora eu já tá com 2 na A, velho Olha lá O cara da B avançando Eu falo pra vocês 50 segundos É só parar a mira O cara da B ia morrer agora Mas tá bom Oi Nossa, só Acho que eu fiz Do mal Vai ter que guardar 6x3 Eles não tão com essa grana toda não, viu Eles não tão com essa grana toda não Joca, obrigado pelo sub, viu Caramba, velho O taquinho foi gigante ali E a gente tem que Ah, que mentira, pô Que mentira O cara era pra ter morrido Mira lá, tu Tira a mira daí não, Lato Olha o Isaac onde tá Afogado, velho Nossa, lascou Só que esse cara Nunca a gente vai saber Que ele tá aí, velho A sorte é que ele tá de mag Ele tem que encostar Pra marotar, tá ligado É azar demais também, pô Sério mesmo É azar demais Olha o setup Olha o setup Nada eu falei Que esse cara aí, velho Ele é entregão, pô E os caras vão vir, ó Bota a cara Porra Do mal Essa casinha Podia estar com alguém Com mais life, né Mas eu confio em ti, papai Tem flash pro taco? Olha o felp O felp Essa hora tá Fica vivo, velho Fica vivo Que eu marotei Do mal Enorme Enorme E aí guardou E aí guardou Não Agora eles foram Eles vêm encherar Nosso rabo, galera Plantaram B de novo Eu não percebi, velho Eu tô tomando esse Foi B, foi B Moleque É porque, sabe o que acontece? Tomou HS É impossível Batir Esse trade aí Tinha que rolar, né Lato 2x3 Lato 2x2 A gente tem um sonho agora O CT já tá avançando na B Se o taco parar a mira O round é nosso Respira, taco Porra, vamos É 2x1 agora Valoriza isso aí Vai plantar e avisou O lato já pode até cortar a rotação Talvez o marote E o marote Dê errado a marotada Meu Deus Meu Deus Puta merda Tem que respeitar Tem que respeitar uma flash Eu falei, porra Aqui, treino a RT Que isso? Que isso, abatinho Esse cara é folgado Tô falando Esse Isaac Ele é entregão Olha lá Olha que bicho folgado Aparece os dois juntos Dá nele Pra ele parar de ser Uai, gente Então vem Chama na trocação Tudo mal Chama na trocação Vem, taquinho Vem no backup É 4x2 É só jogar o fino Do mal de novo E agora, Yemi Vai viver de quê? Vai viver de quê? Vai viver de quê? Vai viver É, guardou Humilde Humilde Tá com um CTzinho Eles tão com 4 pistolas E uma AK Hero As notícias Não são boas Pro Gamer Legion Huntsman Tamo junto Arrola que briga Beleza Cara, dá pra ganhar Não tá ruim não Beleza Entrega, Yemi Cadê o outro? Tá vindo pela base também Nunca vai imaginar isso Beleza Caraca, que frag Nossa, o Yemi Olha o Yemi Ele ouviu o barulho Ele fez barulho O que que ele fez? Olha pro lado Olha Puta que pariu Não é possível Que o cara conseguiu Passar do bombe assim Quase erra ainda Que round complicado E passou pra A A A agora tá mais estranha Do que nunca Guardou 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 Eles vão fazer exec É B Não tem muito mais volta A gente tá estacado Se você tem fé Digita 1 no chat Esse é o round Esse é o round A gente tá em 4 Eles tão vindo Beleza Já matou um do mal Recuou Vai sair vivo 31 segundos É tiro pra todo lado Do mal matou o segundo O CT entra olhando Agora o TR entra É o Bartim Já pegou um de Igor Chamou a atenção Deixou capa O Rush tá mal O Rush tá mal 20 segundos Isso é 4 dropada É o AWP 3x1 A gente só perde Se a gente quiser Vamos Godset Vambora 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 Assina Do mal O que você fez Garotinho Vambora É emoção demais Que jogão Brother Que jogão Meu Deus Beleza O taco repicou O do mal tá ali Do mal Beleza Bartim Que cruzadinho legal Meu irmão 4x3 Tem o AW 47 segundos O TR começa a não se achar No jogo O nosso CT Ele tá bom Ele tá bom O TR começa a não se achar A gente recua da A Olha o golpe de vista Que a gente deu A gente falou Meu irmão Matamos dois aqui Eles vão ter que ir pra B Já saiu Já saiu Fica só o Bartim Olhando o A da base E a gente conseguiu jogar B Um retake rápido pra B Se fosse Um backup rápido pra B Se precisasse E agora é isso Também não tem que adivinhar muito não 18 segundos Temos dois em cada bomba E tá bom assim Vai guardar Vai guardar Vai guardar Aqui não achou nada não Passamos a frente Pela primeira vez no jogo Tem que respeitar nosso CT Perdemos só uma arma Tá bom Tá bom Meph para Max Obrigado Nagashima Obrigado E João Obrigado Agora se ela ganhar Eu vou azuclinar vocês Vocês pararem de Tem que acreditar Tá jogando bem Olha esse CT É agora É agora É do mal É lado É lado Não que mentira De uma porra Mas também Essa alga Era muito melhor Uma M4 Ali naquela Fuzi M4 tinha matado os dois Ainda tinha Dado strength Pro terceiro Vai ta Faz teu nome taquinho Fala dele Fala dele Fala dele Duas kills pra ele Phelps Essa aqui é God sent Porra Tem que respeitar Meu irmão Carrasco Obrigado pelo sub Viu meu irmão Sammy Tamo junto Viu garotinha Aproveitar aqui Saiu vivo 38 segundos Deu a notícia Ele deu a notícia Vamos taco É papai Isso Isso Deixa os caras Na nós Os caras voltando Pra ir atrás do taco Vai achar nada Porra Vai achar Bartinho Pelo amor de Deus É você Meu irmão É você Eu Jesus Christ Agora E a torcida brasileira Bartinho Adulto Bartinho Beleza garotinho Mira só o after Vê se passa pra direita E avisa Não passou nada Pra direita Não passou Lato Calma Felps Calma Felps O jogo é 4x1 Felps Não faz a cagada não O taco tá matando o parcelado Que é pra deixar os caras mais abalados ainda Abala duas vezes Beleza porra Vamos Vamos Ele olha No que ele olhar Ele solta flash né No que ele olhar Ele solta flash né No que No que ele olhar Ele solta flash Meu Deus do céu O Gal tá assistindo Não faça isso não Faça isso não Foi tão difícil Trazer a Godicente até aqui Gauleno Faça isso não Garotinho 5x4 Beleza de smoke papai Vai viver de que agora Não calma Não vou me encantar a vitória não Bem Taco Batiu 2x3 Tava ganho round Tava ganho round Um veio na mira Deu AW O outro com 20 segundos Tinha smoke Teve que sair da smoke Como a gente chegou Nessa situação Meu irmão Vamos avançar B 5x4 Miolo é nosso Calma Sem ganância É A Eles foram com tudo Felps tá smoke Do jeito que ele gosta Desceu o duto Nossa senhora Viu da rampa Beleza Taco 5x3 Galera Agora é jogar com calma Velho Olha quem tá ali na janela Ó velho Não é a porra do Isaac Horrível Horroroso Horroroso Caralho Eu vi ele matando 3 Pistol nosso Vamos galera Com o pé direito Graças a Deus Vambora Bartim do mal Na A É Z aqui Beleza Se virou bem o Bartim Desviou da flecha ainda Sabe que tem um na azul Um na casa Beleza Do mal Tá ficando a smoke aí Ó Eco seco dos caras agora Pedir pro cara reiniciar de novo O sinal lá Pedir pro cara reiniciar o sinal de novo lá Porque eu tô percebendo que tá dando umas travadinhas né Beleza do mal Matou 2 2x2 Sabemos onde tá Foi mal Ó Bartim na A Dominou a casa Aí Deu um Alugou um apartamento na cabeça do TR Velho O problema é ele saber Que os caras já entraram Tá ligado Ó Aí ele foi marotar E ser marotado por esse cara que tá fora Mas ele teve calma Ó E agora Rust Vai viver de que Tira a mira Tira a mira Tira a mira Tá bom Tira C4 é nossa Oxe não pegou Beleza Bartim Beleza do mal Vamos 4x1 Olha o IEM Onde já tava Ninguém sabe do taco Ninguém sabe do taco Matou um já Ô cameraman Vai tá Deixou plantar Quando olhar vai chamar de lado Padrão Mas matou Tá bom Pegar ali 30 segundos Que que é isso Que porra de... Olha lá Aí tá vendo como é que fica o rotator Ele fica doido na hora dessa Ele não consegue ler E é porta no walk E aí chega com 20 segundos É porta no walk Então vem Então vem Assina Bartim Ah Que bom seria Se o Bartim Jogasse todo dia Ai 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 30 segundos Cara Eu nesse momento Se eu sou o técnico Da God Center Eu já falaria Velho Evita usar a granada Anti-rush Nem gasta Molotov de inicio Guarda mais pro fim do round Tem que começar Até essa leitura Guarda recurso Pro fim do round Pra não tomar Essas entradas na mira Agora que a gente entendeu Lato Assina garotinho Você brilha Que assinatura O Taco não pegou Ah beleza Mas tem o Lato pegando O Taco pegou a info O Lato pegou a info Desculpa Vai subir Dá tempo Que isso Lato Que isso Tá bonita Essa telinha né Ó Ó O O mel ali na parede Olha lá O que que aconteceu Olha o que que ele fez ali ó Que isso meu irmão Beleza Vai colar Taco Beleza 4x1 Sol 0 Vai cair na mirinha do Taco Ó No colinho de papai Não 9x2 Olha o dinheiro deles As notícias Não são 10x2 God sent É o armado hein Aí Aí Não Beleza Recorre Recorre galera 5x3 Valoriza Valoriza C4 é nossa Beleza Tá bom Tá bom 4x2 Relaxa galera Vamos segurar esse round um pouquinho Porra Meu Deus Obrigado Viu quem tá elogiando a camisa Aí 3x2 Calma A gente sabe onde tá C4 Começou a ficar na bad do mil Ó Entregamos pra eles fora Fora de vocês Taco puniu Falou que são os dois Já vi os dois Tá bom Taco Beleza 17 lives 2x1 Não ganha É É Vamos Agora é armado deles Lucas Edilson É newbie Só pelo nick eu sei Lucas Edilson 11 Eu sei que é newbie Só pelo nick Eu tenho experiência Então assim Esse Isaac Só o jeito do boneco se mexer Eu sei que é entregão Eu sei Eu conheço Agora fodeu A gente pegou Perdeu um pouco do Da linha do jogo aqui 11x2 11x4 Já tá bom Mais um 12x3 Aí fica garoto Ai Não tá Eu chequei Tá esses dois Deu bom Só do mal Cutucando Cutuca Agora pega Que isso Que chicotada 2x1 2 já dado Por favor Pega um M4 Aí vamos pro jogo Quero ver sair Quero ver sair Sai sim 12x2 13x3 Aqui acabou Aqui acabou É só pra dar uma surra Mesmo pra vir pro terceiro mapa Mas E é vertigo Uma dura vertigo Que vem pro terceiro mapa Taco Deu tudo certo Foi aqui Foi ali Eles vão guardar Um scoutzinho Que não oferece perigo a ninguém 14x3 Botamos o cara No lugar deles Botamos o cara No lugar deles Que delícia Véi Rust Se deu a pera lá Lato Tu viu a ousadia A petulância do cavalo Sem mira Cara Era pra gente Era pra gente matar Em 2x0 Né Porque vocês lembram Daquele No último round Da Ancient Que a gente tinha Tudo pra ganhar E aí junto Aquela Ancient Com essa Nuke Aqui Cara De uma coisa Eu falo pra vocês De CT A gente tá Bem servido Tanto na Ancient Quanto na Nuke A gente tá com CT Forte Graças a Deus Ah não sei falar Esse mapa não Ancient 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 Bt qual vai ser o almoço Cara Provavelmente uma carne Assim que acabar Vou dar uma olhada Uma carnezinha Um arrozinho mesmo Na de peri Nesse jogo Salve também Nesse salve galera Dá 0x0 Aqui é só mandar salve E acabou já Aí ó Tá nele Tá nele Tá nele Tá nele Mais um Mais um Tá bom 4x2 Já avisou Olha o Isaac Onde tá Um salve aí ó Pra galera do Do canal 3x2 Uma plantada Sabemos onde tá Olha o Celps Pronto Já sabe onde tá Tá miolo Não dá a cara aí Quando eu dou a cara aqui Quando eu atirar Vou pegar o contato Quase funciona Na Ancient E na Nuke Nem se fala Subimos Beleza Tradezinha 4x4 Entrega Newbie Bartinho Fala dele Vambora Vambora Bartinho É 3k Vem pro ra... Não Bartinho Nossa Podia tá com 100 Olha o ídolo de vocês O Isaac aí ó Sendo Honado pelo taco Velho Ele vai tentando Sabemos 2x1 Agora Ele deu uma cagada Mas tamo no after O do mal tá ali Só esperando Beleza Nada Mapa full TR Nada Essa cadeira é boa Sim Tô gostando Ó É uma B que tem 2 Só que eles não tem muito recurso não 3 molotov agora Eita porra Que tanto de molotov é essa? Toma Taco Quem entra é esse papai Aí cegaram o próprio amigo Taco morreu na frente do Abel Ele falou Morreu Tem um no bomb Bartinho Segunda kill com 11 de life Tem que respeitar 14... 14... Nossa senhora Ele tem que plantar E a gente sabe que tá no meio Fudeu o Bartinho Recurso pra fazer a entrada Então toma Toma smoke Toma flash Toma Uai gente Que isso? Tradeado Sabe que tem um MF 2x3 Totalmente ganhável Viu? Hum... Tem smoke Do mal cortado Sobra só o taquinho 82 de life Contra os 3 CTs Já deu um preju no Isaac Como é que sabe? Vem pro nosso inimigo E olha o Isaac Onde é que tá? Duro né? Muita noção do taco Ele quase matou Sem ver o cara Tá ligado? Tipo Não Esse cara tá aqui Alô, alô Alô Aí Tentar tirar umas armas né? Fazer um milagre agora Bora Rasgou Saco Mais um Acredito Do mal Um minuto e doze Pra trabalhar Um minuto e doze Pra trabalhar Tacou smoke Ele vai clicar E me beitar Beleza Beleza do mal Beleza Ataquinho A esperança Do 9 a 6 Tá aí Eu nem olhei É o Lato Que tá um pouco Não tá tão bem Mas espera Tem um CT todo Pra ele recuperar Ó o Isaac entregão Ó o Isaac entregão Aí tá cego Nossa C4 Tá entrando lá Aí Felps Pega uma posição O taco vai de Glock mesmo Nem trocou Ai meu Deus Sai vivo Taquinho E ficou Se encostar Ele opera De Glock De Glock É nada o taco É do jeitinho Que a gente gosta Só que o taco Tá sozinho Não tem ninguém Pra chamar atenção Pra ele Pelo amor de Deus Cadê Vem Lato Vem a chamar Aqui na B Garotinho Fudeu Tá dando pé Vem Lato Tá dando pé Eu escutei Toma Ué Agora pronto É um Lurk Linda flash Um pouco cedo Talvez Não sei Cara Mais um pistol Muito Ali o taco Fica muito Sozinho Ele não tem Muita referência Do que vai acontecer Ali é pra matar Um e morrer Na hora que ele Ouviu o barulho Eu não sei Não sei Também não sei Qual era o plano Pro retake Também Ganha esse 14 Cara F-150 Nem tinha lembrado disso Pra que me lembrar disso O taco já tomou O Lato já tomou Agora a gente vai avançar Cada um por si Quer ver Estabilizou um pouco Aí o do mal Agora recobrou a consciência Deu uma recuada Falou Pô tem round ainda Vai que né Vai que eu faço Um milagre aí Agora é o jogo Que eles gostam né Parar a mira Esperar punir Esperar pra punir Pô mais algum BR joga hoje Não 2x5 É tentar guardar Um milagre aí Um milagre do 15x5 né 5x2 Tá vendo a calma Que os caras jogam Tá bom Temos duas AK Uma na E tem mais uma na B Já avisou pro do mal Do mal Beleza Vou lá pegar E o Isaac tá como Não sei não Como tá o Isaac Fela da mãe né Cara que valeu Só pela nuke Tá ligado Só pela nuke Já foi uma vitória Agora os caras Vão cozinhar O jogo De uma forma O Bartinho do mal Joga um bem Com esses piques de flash Sempre um ajudando o outro Uma duplinha Tem que respeitar Viu E agora aparece em cima Toma Tem que respeitar Aqui é do team Do mal e Bartinho Toma um pique 2x4 A gente tem um CTzinho Tão legal Que pena a gente não poder Apresentar ele Passou muito rápido Depois perdeu o pistol Jogamos um armado Ficou 12 13 Aí um mais ou menos 15 Jogamos um armado Um forçado E agora esse armado Se esse jogo Tivesse 12x5 Aqui 12x5 Eu acreditava Tava ganho Na real 12x5 Tava ganho Agora esse 15x6 Vai ter que ser Uma coisa histórica Beleza Lato Recorpa o bomb 10 segundos Olha essas mulas Como vão Olha essas mulas Como vão Não planta mais não Espera acabar o tempo Tira Tira a arma agora Ai Podia ter caído Né Que cara bom Também Vem 40 segundos E lá vamos nós De novo Espera com essa smoke Ô Phelps Puta merda Ó o tempo Ó o tempo Vai plantar Toma essa HE Cadê a HE Achei Achei Que porra é essa Não ouviram Não deu pra ouvir Né Tem um costas Caralho Faltou muito pouco Vem Tchau Tchau Vamos lá.